Onde está o nosso amor? Que começou num simples beijo Onde está o nosso amor? Minha razão, meu desejo Onde está o nosso amor? Que começou num simples beijo Onde está o nosso amor? Minha razão, meu desejo Se você quiser Eu prometo até morrer Morrer de amor Morrer de dor Morrer de pé Se você voltar Antes de clarear Vou buscar Uma linda flor Da cor do amor Pra lhe dar Onde está o nosso amor? Que começou num simples beijo Onde está o nosso amor? Minha razão, meu desejo Se você quiser Se você quiser Eu prometo até Morrer Morrer de amor Morrer de dor Morrer de dor Morrer de pé Morrer de amor Morrer de желer Morrer de amor Morrer de amor Morrer de dor Onde está o nosso amor, Minha razão, o meu desejo? Onde está o nosso amor, Que começou um simples beijo? Onde está o nosso amor, Minha razão, o meu desejo? Onde está o nosso amor, Minha razão, o meu desejo? Minha razão, o meu desejo?